Bom dia, alvorecer! Hoje é sexta-feira, dia 30 de junho, o último dia do mês. Tem duas coisas na nossa vida que só nós podemos fazer por nós mesmos. É a nossa evolução espiritual e trabalhar pelos nossos sonhos. Ainda que o seu mentor espiritual se manifeste na sua frente e dissesse para você passo a passo do que você tem que fazer, ainda assim teria que ser você a fazer. Ainda que você ganhasse na lotaria, você ainda procuraria pela realização profissional. Nossa elevação espiritual não está atrelada a vermos e conversarmos com o nosso mentor espiritual. Assim como enriquecer não é a única coisa que faremos como nosso propósito de vida. Ficar rico fazendo o que você ama é uma consequência da sua dedicação. Porque quanto mais nos dedicamos e colocamos a mão na massa por algo que nos alimenta verdadeiramente lá no nosso âmago, mais resultado temos. Eu vejo pessoas milionárias que buscam as mesmas realizações profissionais do que as pessoas que estão passando um aperto danado hoje em dia. Nós queremos ser pessoas realizadas. E iremos ser. Quando entendermos que tudo depende do nosso próprio desenvolvimento. Você só conseguirá estar o tempo todo conversando com o seu mentor se se dedicar diariamente a sua espiritualidade. E só vai encontrar o seu propósito se começar a tentar fazer as coisas que o seu coração está pedindo para que faça. Nada está fora, gente. Absolutamente nada. Está tudo dentro. E aceite que isso só você pode fazer por você. Mais ninguém. O quanto antes você tiver essa percepção, com mais leveza e autoresponsabilidade você vai caminhar com a sua vida. A afirmação do dia é, eu sou responsável pela minha felicidade. E a meditação para hoje é a do equilíbrio dos sete chakras. E eu sou a Gabi Rubi. Sou a guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.